Santando Mocio Caso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu ontem tive Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu não vou te esquecer nunca mais Uma brincadeira Quase leve o fim Eu não vou te esquecer nunca mais Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Vou ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira Numa brincadeira, quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade, que andava junto a mim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Seu amor, que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida, que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dar a vida, que me dar calor Mulher, será que o seu coração tem lugar pra dois? Mulher, será que em seu coração tem lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Não sabe fazer falsidade Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois? Será que em seu coração tem lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Verónica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Amor Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, a sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento Estar contigo, está contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante Desse jeito eu sei que vou enlouquecer A sua ausência eu vou morrer da solidão Amor, não consegui gostar de mais ninguém 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 Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer da solidão Se eu pudesse neste momento Estar contigo, meu amor De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga A parta que é briga A parta que é briga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga A parta que é briga A parta que é briga Somos iguais cão e gato O nosso amor é assim Morro de ciúme dela Ela morre de ciúme de mim Por isso brigamos tanto E não sei onde vamos parar Lá no fundo a gente se ama O pior é que mesmo na cama A gente está sempre a brigar De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 Se eu saio pra algum lugar Se eu saio pra algum lugar Na volta é uma guerra total Se ela se sai, vou atrás E a pronto maior quebra-pau Temos que tomar vergonha E dar jeito na situação Tanta briga Tanta briga É tempo perdido Nosso amor tá correndo o perigo De acabar numa separação De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 É briga De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não lhe troquei por ninguém Se um dia eu for embora Será pro nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu te agradeço os momentos que passamos Pelo futuro azul que juntos Na realidade nós sabemos E não deu certo foi porque a vida achou melhor azul Muito obrigado pelo tudo que aprendi Perco uma amante Perco uma amante Perco uma amante Mas uma amiga Sei que vai ficar Perco uma amante Perco uma amante Perco uma amante Perco uma amante Como é que eu posso te perder Você me trouxe a vida É sem você Morrer Morrer Perco uma amante Perco uma amante Perco兩 Ou me queres ou me beijas Não dá mais pra conviver Pra ficar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu mundo De pensar, me diga de verdade O que você fez comigo Se eu sou seu amante ou apenas amigo Quero me convencer, se ficou já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga-se mentira quando me abraçavas Que ao me dar teu corpo depois me enganavas Se Deus que é preso de sonhos são feios Já não me interessa com Deus te vaneio Muitas vezes me arrependo Outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Em meu coração me diz Não me queres nem me deixas E eu não posso ser feliz E já não saber E se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez não consigo Não sei se é desejo paixão ou loucura Ou mal tão grande que não tem mais curas Porém te assegura Porém te assegura que é chegado a hora Em que ficas comigo Então vai-se embora Eu jogo a caboço Porque em meus anseios Já não me interessa com Deus Te vaneios E pelasannerias E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz uma pesquisa, descobri por que a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e lhe encher de amor Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e lhe encher de amor Eu fiz uma pesquisa, descobri por que a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e lhe encher de amor Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e lhe encher de amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza E um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi Que levou minha paz E hoje E hoje essa dor me carrega Talvez ela nega O quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças Pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi Que levou minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças A mim, se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar, se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucuras reviver, inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti não sei Loucuras reviver, inútil se querer Do amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não tenho o que pedir Não tenho o que pedir Se foi por ti Não tenho o que pedir Não tenho o que pedir Eu quero agradecer O pessoal do estúdio Transer Com Magalhães Um abraço do Sandro Lúcio Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Tô pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Sandro Lúcio Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ter os rumos incertos da vida Tô pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Malena Esqueça baby meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme e eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Meu diamante cor de rosa Minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você mais triste Você é linda Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague De ternura antiga Malena Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Eu só quero ver você Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Malena Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Eu pensei Eu pensei Que sabia de tudo Que entendia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Sabe muito mais que eu Eu sempre fugia Eu sempre fugia Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Meu caminho é o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Sabe muito mais que eu Eu sei o que aconteceu Eu sei o que aconteceu Eu quero deixar o meu abraço E mandar um beijo E mandar um beijo todo especial E mandar um beijo todo especial Para todas e todos os fãs do meu Brasil Eu sei o que aconteceu Três anos Conforme a rodoveira Trouxe na rodoveira Tô aqui na rodovia Tô aqui na rodovia Tô aqui na rodovia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.